Fala galera do canal Pirando por Peixe, tudo beleza? Estamos se aprontando para a jada, o tempo começou a esfriar já E estamos se arrumando, agora deu boa, minha amoreira cresceu, tem um pé de amoreira ali atrás Quem está acompanhando o canal viu, e agora ela cobriu bem meu tanque Ficou show de bola, agora está coberto quando vinha a jada Fui obrigado a colocar essa rede aqui sim, os ventivis estavam vindo pegar meus peixes Isso aí galera, ficou show de bola Show de bola Olha a amoreira por cima Isso é bom A água fica cristalina Agora eu passei todos os meus peixes para cá Para esse tanque grande As minhas matrizes que eu tinha lá na caixa, tirei tudo, deixei reproduzindo a lentilha Agora esse sistema não tem peixe nenhum mais ali Eu ponho tudo para cá, tirei minhas matrizes de king Mais por perversão também, daí agora vai ter mais Eles já passaram inverno, não tem problema nenhum Mas eu tirei dali porque acabei comprando uns peixes de um rapaz Alevino de carpa, aqueles que quem está acompanhando o canal viu Tinha comprado 100 alevino de carpa Tinha carpa misto, tinha algumas meio có e não era boa a linhagem, mas não era só colorida E daí tinha colorida também E eu coloquei no sistema Os kingos aqui sim Não quis colocar, porque aqui tem a tela Aqui nesse sistema E daí quis colocar aqui E aí todo dia, na verdade, olha, em três dias não tinha peixe mais Em três dias, na verdade, acabou morendo tudo E bastante alevino das carpas, apresentaram com o íctio E todas as pessoas que trabalham com isso sabem que o íctio é uma coisa mais porcaria que existe Entendeu? Então, o peixe, na verdade, ele já tem um sistema do estresse Digamos assim, quando o cara traz lá e o cara não era Não dá pra ver que os vendedores não são bons, de boa qualidade Porque quando um vendedor é de boa qualidade, ele faz um tratamento antes Ele faz um tratamento antes com azul de metileno E ele faz ali e só com o sal não adianta Tem uns que usam o sal, mas só o sal não adianta O sal é só pra ajudar o muco ali que tem nas camas dos peixes Pra ajudar ali E se tiver arrancado uma escama ou algum ferimentinho pra ajudar a cicatrizar Também ele ajuda como cicatrizante Mas pra íctio o sal não adianta O sal pra íctio não adianta Então, o mais é pra essa parte E acabou molhando todas as minhas carpinhas da Livina que eu comprei Então, o dinheiro jogado fora Diz o cara que agora dia 13 ele vai me repor os peixes Mas eu já tô com medo de volta que me repor o peixe Mas se bem doente ele volta, vai acabar molhando a mesma coisa E eu tentei achar aqui por aqui Na farmácia, na água pecuária, aqui na cidade onde eu moro O azul de mitileno não consegui achar Eu não sei se não vou ter que comprar no mercado livre Só que o problema é que daí você compra no mercado livre E daí ele não é tão caro Mas daí mais o freto ele se torna caro na verdade Então, eu vou ver o que eu vou fazer Então, já preparando Então galera, ó Pro inverno, hein Bom que a minha amora aí cobriu tudo Não pega a jada ali Daí o tanque já é um pouquinho mais fundo Daí os peixes já não sofrem tanto, né Porque ele já abaixa bastante a temperatura Quem conhece esse tanque que sim Desde o início, bem do início lá Eles vão ver que tinha Era mais ou menos, dava um palmo assim E eu enfrentei jada e os peixes não moreram nenhum Então, é bom quando E essas carpas que eu tenho aqui Já tenho quatro anos elas Agora só tenho poucas só Eu vendi pro meu colega lá Que ele veio buscar aqui, né Mostrei até, coloquei no canal E também o tanque do Cesar Eu vendi pra ele Ele levou quase todas as carpas Também tá Digamos assim, com um tanquinho bonitinho lá Vai fazer um grandão agora Provavelmente quando ele fazer o grandão Ele vai buscar o resto das carpas aí Porque gostou muito É isso aí Por isso que a gente quer repor aí, né Tentar repor aí Pra gente Sempre poder tá atendendo, né Aqueles que necessitam, né Eu tenho bastante king agora Pra venda Então, na verdade Só carpa, né Carpa não reproduz O king eu reproduzo aqui Mas carpa não, né Carpa não consegui reproduzir aqui Tem que ter um Na verdade Umas matrizes certas aí E bem grandes, né Pra começar aí Elas desovar Então é isso aí, galera Então Mostrando mais um pouco aí Do Do meu sistema aí, né Então é isso aí, galera Essas lentilhas É muito bom É Fica a dica aí Pra quem não sabe, né Mas quem mexe com peixe É difícil não saber Já isso, né Essas lentilhas Daí tem aquelas outras ali Eu não sei como que é o nome Daquelas outras plantinhas ali Essas aí eu comprei Pelo Mercado Livre Uma época ali Não comprei Nossa Era um fechinho pequenininho Assim, ó Bem pequenininho E hoje Reproduzem todos os latão Aí sim E pensam o alimento Ele é segundo, né Pra ser rico em proteínas, né E os peixes gostam Aqui quando eu jogo Aqui sim É prazo de minutos Não tem nada mais Até os king E o pequenininho Come dessas lentilhas Então é isso aí, galera Beleza? Fechando aí mais uma gravação Pra vocês, hein Beleza? Do canal Pirada Power Piche Quem gostar, né Deixa o like aí Se você não é inscrito no canal, né Também se inscreve no canal E compartilha o vídeo Que tá nos ajudando Beleza? Valeu Tchau, tchau Fica todo mundo com Deus Valeu Tchau, tchau Tchau